Minha trajetória é marcada por conquistas, minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar, perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar, confesso já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Tchau, tchau. Tchau, tchau.